Os advogados, muitos, fazem isso com frequência, como se fosse um modus operandi normal, que é pedir gratuidade de justiça para todo e qualquer cliente. Independentemente desse cliente, de fato, ter como comprovar a hipossuficiência dele. Só que isso traz consequências horríveis para o seu processo. E eu vou te contar agora quais são essas consequências. É o seguinte, quando você faz esse pedido do JG e você não tem como comprovar que esse seu cliente seja de fato hipossuficiente, você não tem ali documentos e a gente sabe que às vezes o cliente esconde o jogo. Acontece, tá? Muitas vezes o cliente é que está escondendo o jogo de você. Ele é que está deixando de te passar as informações relevantes sobre a vida financeira dele. Ele que não te entrega comprovante de imposto e renda. Ele que não te entrega todos os comprovantes de rendimento. Eu sei que isso acontece. Muitos advogados me relatam isso e eu sei que esse pode ser um grande problema. Mas a questão é que se você faz esse requerimento e a gente sabe que a cada dia que passa aqui no Tribunal de Justiça, a cada dia que passa está mais difícil conseguir gratuidade de justiça. Os juízes têm feito cada vez mais exigências para você trazer cada vez mais documentos. Inclusive, há um tempo atrás, eu fiz uma live aqui com o doutor Indemburgo Coller. Ele é juiz aqui no Tribunal do Estado do Rio já há muitos anos, há mais de 10 anos que ele já atua numa vara cível. E ele contou sobre essa questão da gratuidade de justiça. E ele me disse o seguinte, olha que interessante, muitos juízes pedem que venha a documentação e não aceitam só aquela declaração de hipossuficiência, independentemente de qual seja a situação. Mas ele, o doutor Indemburgo, ele analisa de outra forma. Ele analisa sim. Ele me falou, Dafne, normalmente o que eu faço é o seguinte, se o direito que está ali em questão, se a situação já me demonstra que aquela parte não seja hipossuficiente, aí eu peço para trazer os documentos. Quer ver um exemplo? Suponhamos que você está entrando aí para o seu cliente com uma ação que você está pedindo uma indenização por danos morais e materiais, por extravio de bagagem em uma viagem internacional para a Europa, por exemplo. Me diz, você acha que o juiz não vai olhar isso e falar, poxa vida, essa pessoa não é hipossuficiente. Ela está pedindo ressarcimento de danos por uma viagem para a Europa. Ou você entra com uma ação que envolva aí o direito de um veículo que a pessoa comprou e é um veículo de luxo. Então são situações que ele falou, eu analiso ali os fatos trazidos na inicial, porque se é uma coisa que está claro que a pessoa não é hipossuficiente, eu mando trazer a documentação. Então, doutor, doutora, o que isso demonstra? Que você precisa já estar atento a isso. Quando você faz a sua inicial, quando você já recebe esse cliente no seu primeiro atendimento, você precisa dar essa previsibilidade para ele. Mesmo que seja uma situação que você ache que seja possível realmente a gratuidade de justiça, você precisa alertar o seu cliente. E eu já vou entrar na questão da desistência, vai entender por que eu estou falando isso tudo e vou entrar na questão da desistência. Porque é o seguinte, suponhamos que você entra com essa ação e que você diga para o cliente, não, a gente vai conseguir a gratuidade, a gratuidade está no papo, isso aí, normalmente o juiz defere, etc. Mas, e se o juiz indeferir? E se esse cliente chegar para você, a hora que chegar, o valor das custas, que você verificar lá qual vai ser o valor dessas custas. E o cliente virar para você e falar assim, Nossa, doutor, eu não tinha noção de que era tão caro e eu quero desistir da ação. Vamos desistir da ação? Porque não tem condição, eu acho que eu não tenho como pagar, vamos desistir, eu não quero mais entrar com essa ação. Só que eu tenho uma coisa muito grave para te contar. Desistir da ação não vai eximir o seu cliente de pagar essas custas. Mas, infelizmente, não vai. Daphne, não é possível, eu não estou acreditando nisso que você está me contando, isso não pode ser assim. Doutor, doutora, isso é assim. Isso é previsão legal. Artigo 20 da lei 3.350 de 99, que é a lei de custas aqui do estado do Rio de Janeiro. E aí, é o seguinte, lá está claro, lá no artigo 20 está claro, que a desistência não exime o seu cliente do pagamento das custas. Então, é o seguinte, se você não está considerando essa possibilidade antes de informar para o seu cliente que ele vai ter custas a pagar, você pode estar causando um enorme prejuízo para ele, porque ele não esperava por isso, porque ele não se preparou para isso. Só que, infelizmente, isso vai ter um forte impacto no quê? No seu relacionamento com ele. Na credibilidade que ele tem em você, como profissional. É muito importante, doutor, doutora, que você entenda e compreenda que isso tem um grande impacto sobre a sua vida profissional. De repente, você está aí deixando de ter outros clientes porque você está impactando nessa sua imagem, na imagem que você tem, porque você não está sabendo informar para os seus clientes enquanto vai ficar as custas processuais.